Bom, pra galera que quiser, pelo menos enquanto isso, acessar seu curso e etc, comprar, como é que faz? É, no Dicas do Gery, todo vídeo do Dicas do Gery tem o link lá. Tem ali o link, e se é verdade ou não, que se deixar na descrição do vídeo, baixar o... Nada, bobeiro. Pode botar ali a descrição do... Tranquilo, tranquilo. Fala que se você coloca um vídeo do YouTube ali, não diminui o alcance. Ó, o BRKS Edu foi incrível ali, fez o lance daquele vídeo falando tweet lá um milhão de vezes. E é... Botou repetindo lá. E cara, é exatamente aquilo. O que faz as pessoas terem esse medo é porque, na verdade, quando você tira a retenção do seu vídeo, ou você faz um call to action no começo do vídeo, né, uma chamada pra ação, você... Se você fizer no começo do vídeo e muita gente clicar naquilo, o YouTube entende que seu vídeo tem menos relevância porque mantém as pessoas menos tempo na plataforma, porque você tirou as pessoas da plataforma, e por causa disso, ele diminui o alcance do vídeo. Não é por causa do link estar ali, entendeu? O call to action tem que ser no final do vídeo, então. O call to action não pode ser, tipo assim, no começo do vídeo, tipo assim, ó, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, clica aqui, ó. Pronto, ferrou, cara. Ferrou, cara. Obviamente vai dar errado, entendeu? Algumas vezes dá certo. Por quê? Porque as pessoas não obedeceram ao call to action, mas se elas obedecerem, vai dar tudo errado. Entendeu? Então não faz sentido. Antigamente funcionava, o YouTube funcionava assim. Eu vejo uns do metaforando que ele faz no meio. Isso, aí tá tudo bem. Por quê? Você pega a sua retenção média do canal, sei lá, o vídeo tem 10 minutos, a retenção média é 5 minutos. Você dá o call to action de 5 minutos... O cara pausa de repente, vai ver e depois continua vendo o vídeo, sei lá. Ou as pessoas podem até sair. Só que como sua retenção já bateu, que era 5 minutos, tá tranquilo, agora o YouTube não vai te... Como é que fala isso? Tipo... Te castigar. Te castigar, pelo... Então é bem isso. Caramba, tá aí, dicas do GL mesmo. E pode falar mesmo. Pode falar tweet, pode falar todo o nome que for, desde que você mantenha o respeito com relação às pessoas, qualquer nome de outras plataformas pode ser tudo falado, desde que você não fique enviando constantemente as pessoas para aquela plataforma, entendeu? Isso é que de fato prejudica. Por exemplo, antigamente as pessoas faziam isso, não sei se você lembra. Gravava um vídeo de 30 segundos, postava no YouTube, divulgando para uma live em outro lugar. Eu, eu fazia isso. Pois é, isso funcionava, não funciona mais. Funcionava pra caramba. Hoje não funciona mais, porque o YouTube corta o câncer instantaneamente, porque ele percebe que o vídeo é só para aquilo. Inclusive tem risco de strike. Sério? É, porque é proibido de você fazer um... Mas sabe o que eu fazia? Eu fazia esse vídeo e colocava no primeiro comentário, não colocava na descrição. Sim, mas não importa. Não importa? É, não importa o que eles sabem, né? Como que eles sabem? Se alguém manualmente ver aquilo, entendeu? Se o gerente do YouTube ver aquilo... Se alguém reportar, por exemplo. Reportar, tá ferrado, cara. Dá um strike mesmo. Amigo meu já recebeu o strike por causa disso. Caraca, velho. Sim. Você não pode fazer call to action para outros lugares. Você pode fazer, mas assim, o tema do vídeo não pode ser esse, entendeu? É basicamente isso. Mano, que doideira, velho. Eu fiz bastante isso. Isso me ajudou bastante. Eu fiz algumas vezes também. Algumas vezes. Também fiz. E sei lá, pegava 40 mil em duas horas, uma hora, e ia uma galera mesmo. Sim, sim, sim. Mas daí eu não colocava na descrição, colocava no comentário, velho. Sim. É que mudaram as regras. Passou a ser assim nos últimos anos. Fica mudando o tempo todo, né, cara? Fica mudando o tempo todo, né, cara? E não levar em casa. Sim, sim, sim. Não levar em casa.